Fala pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de sistema de oxigenação que são os discos difusores, tubos difusores, mangueiras aerotubes e pétalas de oxigenação e para você que tem alguma dúvida de qual que é o melhor sistema e nunca viu todas elas funcionando num local só aqui na Brasil Peaches a gente demonstra na prática e tira todas as suas dúvidas Venha com os melhores! Música Pessoal, só me apresentando, eu sou o Rafael Forest, sou zootecnista com pós-graduação em gestão empresarial e sócio-diretor do grupo Brasil Peaches, que é composto pela Brasil Peaches e pela Vigor Peaches com mais de 600 projetos no Brasil e no mundo, certo? E fornecedor de alevinos, equipamentos, financiamento, projetos, toda essa parte então trabalhe com quem você realmente sabe que tem uma estrutura, que tem conhecimento de verdade, tá? Vamos lá, hoje o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar o nosso sistema que acabamos de instalar aqui na nossa fábrica, que é a nossa fazenda para demonstração e curtos para você que quer se especializar nesse ramo e hoje, vocês chegando mais pertinho aqui vocês vão ver que são 4 tanques de 15 mil litros para produção de até 850 quilos nesse espacinho pequeno por mês, ok? E esse é o nosso tanque Titã, onde nós temos os discos difusores em primeiro estágio aqui de instalação para vocês observarem como ele funciona então vem para cá Aninha, para a gente demonstrar para ele Esse aqui é o disco difusor, tá? O disco difusor Ah, tá Então deixa ele assim Fecha o outro registro para mim Abre o outro registro para a gente desligar aqui rapidinho Esse aqui é o disco difusor, tá pessoal? Ele é um equipamento muito utilizado em tratamento de efluentes e pisciculturas extremamente profissionais, principalmente para tanques escavados sem lona, tá? Por que? Esse equipamento, ele funciona como a membrana de EPDM A membrana de EPDM hoje é o melhor material que existe no mundo falando em membranas, ok? Essa membrana aqui, ela tem uma durabilidade de 67 anos no sol, tá? Comprovado por estudos americanos e o teste prático feito pelas fabricantes, ok? Bem, vocês vão ver que esse material, ele é um equipamento com micro perfurações a laser, tá? Então, ó, vocês conseguem até enxergar as perfurações Certo? Os micro furinhos Qual que é a vantagem desse material? Ele não entope na terra, entendeu? Você pode colocar ali na terra, no esgoto, em ácido Não tem problema nenhum, é um material que persiste a todas essas agressões E ele é um material que ele possui uma vedação Então, assim, quando ele está fechado, ele tem uma válvula de vedação aqui Na verdade, o próprio material dele veda ele Então, impede que entre água no encanamento Então, até esse material estava dentro da água até agora E ele está sem água interna no encanamento Já tem essa vantagem Se você não quer que tenha um refluxo de água no seu sistema, ok? E vamos lá para o teste Vamos colocar ele aqui Vocês vão notar que quando a gente abre Agora pode fechar Pode deixar Pode deixar O que vai acontecer? Vocês veem que a membrana dele está fechada por enquanto Quando você abre a membrana O material estufa Vou colocar de novo Para vocês verem O material, ele está fechado Quando você abre Ele estufa Certo? E quando você fecha Ele veda Então, a gente colocando ele debaixo da água Depois a gente vai mostrar ele instalado Colocando ele debaixo da água Vocês vão notar Que ele gera microbolhas Bem fortes E bem homogêneas O que acontece, gente? Quando a microbolha já está aqui na parte de cima da água Ela já está grande Por quê? O que acontece com a microbolha? A microbolha Só vira aqui, Ana A microbolha Quanto mais fundo você injeta o ar Menor ela fica Por causa da pressão lateral da água E ela vai abrindo E crescendo Conforme ela chega mais próximo A lâmina da água Então vocês podem fazer isso Vocês que gostam de piscina Vocês já sabem disso Mas eu acho que nunca pararam para observar E esse material Quanto mais fundo você coloca ele Menor a bolha Maior a agregação de oxigênio Certo? E a grande vantagem Grandissíssima vantagem Ela nunca entope Esse material é impossível de entupir E ele tem uma durabilidade Muito grande Então você investe um pouquinho mais Mas você tem uma coisa para a vida E vocês vão notar também Um questionamento que todos os nossos clientes fazem Para a gente da Brasil Fizz Aqui para a nossa empresa É o seguinte Se acontece isso em uma instalação Por exemplo Alguns discos ficam fora da água Vai perder pressão nos discos que estão dentro da água Por quê? O ar ele sai por onde está mais fácil A mesma coisa que um furo Num encanamento hidráulico Algo do tipo Então sempre vai ter Essa diferença de pressão E muito raramente Num sistema grande Você vai ter uma homogeneidade Total De saída de ar Em todos os locais Em todos os discos difusores Mangueira porosa Ou qualquer que seja A instalação que você use Para emitir a microbolha Tá bom? Então esse aqui é o disco difusor Material de longuíssimo prazo Longevidade extrema Um material perfeito Para quem quer trabalhar Desde tanque de terra Tanques elevados Impermeabilizados E tudo mais Certo? A única desvantagem desse material É que ele é um pouquinho mais caro O investimento dele é um pouquinho maior Do que, por exemplo Dos outros materiais Certo? Então vamos lá Vocês já viram como funciona esse material Vamos para o disco difusor Vamos lá, gente? Certo, gente E a Ana vai filmar um pouquinho mais o teto Para vocês verem os microporos Do disco Ó Esses aqui são os discos menores Aqui nós temos seis tanques também Então vocês veem a movimentação de água Por eles serem um pouco menores A pressão de água Que eles acabam tendo É maior Porque você tem uma menor área de superfície Para o mesmo volume de água E causa esse efeito aqui De uma oxigenação E uma movimentação muito forte Não é legal para você Que tem a produção de peixes Ou camarões Trabalhar com esse tipo de oxigenação Em tanques muito Com animais muito pequenos Porque acaba estressando um pouco eles Essa movimentação Muito brusca de água Mas para o nosso caso Que os nossos peixes já estão aqui Com umas 50 gramas Então é bem tranquilo Eu falei que eles estão aqui Há três meses já Porque a gente fez Desde a masculinização Até agora Não é que em três meses Eles ficaram com 50 gramas Que a gente pegou eles Recém eclodidos E fizemos a masculinização Aqui direto no nosso tanque Agora, gente A gente vai falar um pouquinho Sobre os tubos difusores Hoje os tubos difusores Eles são um material Muito usado Principalmente em tratamento de efluentes E em menor escala Na piscicultura A piscicultura ainda não chegou Nesse nível de expertise Nesse nível de qualidade De sistema de oxigenação Certo? E lembrando Todo material Quanto mais fundo Maior a agregação Do oxigênio Por conta do tamanho Da bolha Mas lembre-se Para você Que precisa De um sistema produtivo De camarão e peixes Nem sempre Um compressor que joga no fundo É a melhor opção Por conta do custo de energia Para quem trabalha Para quem trabalha com tratamento de efluentes Ou para lagos ornamentais Piscinas naturais Isso aí já não é Uma preocupação Muitos dos nossos concorrentes Dimensionam compressores Que oxigenam lá no fundo E acabam inviabilizando O seu projeto Então vamos lá A gente falando aqui Um pouquinho sobre Tubos difusores Os tubos difusores São esses materiais Com o mesmo princípio Dos discos difusores Vocês conseguem ver bem aí As microperfurações A laser Ele também é feito Do mesmo material Só que com todo acabamento Inox Então todo acabamento dele É inox É um material muito mais profissional E a grande vantagem dele É que você tem menos perda de carga Que é algo que quase nenhuma empresa Calcula para vocês Tomem cuidado com empresas Com pessoas que não são formadas no ramo Com principalmente agora Depois do Covid Muitos leigos viraram técnicos Então tome cuidado Sempre dê preferência Para ser atendido Por um profissional do ramo E como você vai num médico Quando você vai numa consulta médica Você procura um médico formado Da mesma forma Sempre procure um engenheiro de pesca Um engenheiro de aquicultura Um zootecnista Ou um veterinário Para atender o seu projeto Tá gente Bem Vamos lá Aqui Vocês já pensaram lá? Legal Aqui vocês tem o tubo difusor Certo? A área de superfície dele É muito maior Ele é um equipamento Muito mais profissional E ele solta as bolhas As bolhas Por todos os lados Tá? Desde De em cima Até embaixo Ele tem microporfurações E todo o corpo Certo? Então você pode trabalhar Com ele de pé Com ele deitado Não é igual O disco difusor Que você tem que trabalhar Com ele virado Para cima A instalação dele É muito mais fácil E possui várias aplicações Aí No dia a dia Principalmente De quem Trabalha com ramos De multiplicação bacteriana Certo? Porque você pode trabalhar Com ele de pé Por exemplo Você pode instalar Por exemplo Ele Desta forma Certo? Que não tem problema nenhum Então Não sei se a câmera Consegue pegar O tubo difusor Lá embaixo Tá soltando ar também O tubo difusor Lá embaixo Tá soltando ar também Né? Da parte inferior Para cima Lá no fundão Não tá soltando Por quê? Da mesma forma Que eu expliquei Para vocês Que o ar Tá saindo aqui Né? Aqui vocês veem Que tá saindo Bastante ar Certo? Acaba perdendo A pressão Né? Acaba perdendo A pressão Porque o ar Ele tá escapando Por aqui Mas você pode Instalar ele Em qualquer posição Que não tem problema Nenhum Bem E as vantagens São as mesmas Né? Você não tem problema De entupimento Material de Longuíssimo prazo Alta longevidade As desvantagens Também são as mesmas Ele é um pouquinho O investimento dele É um pouquinho Mais caro Só que você Tem uma Uma facilidade De instalação Muito maior E você também Tem menos Perda de carga Então gente Então gente A gente vai apresentar Pra vocês agora A Aerotube De uma polegada Que só a Brasil Pisces traz Porque nós Nos preocupamos Com as perdas De cargas Do seu projeto Diferente dos concorrentes Que trazem Materiais Que não são muito Adequados Pro nosso ramo Nós trazemos Coisas específicas Pra vocês Então Chegando aqui Mais pertinho Do nosso tanque Titã Só pra explicar Pra vocês Esse motor Que tá soprando ar No nosso sistema É o nosso menor motor Ele é o motor 047 Da linha Gold Ele já vem Com o filtro E tudo mais E a gente Acaba Utilizando ele Aqui Porque Esse motor Ele atende Essas Quase 4 toneladas De peixe Que nós vamos criar Aqui nesses 4 tanquinhos Então Essa aqui É a Aerotube Da Brasil Pieces Certo As nossas mangueiras Elas possuem Nossa logomarca Então Vocês vão saber Que é um material De qualidade Do melhor Do Brasil Para os melhores clientes Que vocês possam Imaginar Que nós temos E O que que acontece Aqui ó A Aerotube Ela tem todas As micro perfurações Vocês vão notar aqui Que diferente Dos discos Difusores Dos tubos Difusores A Aerotube Ela não Possui furos A laser Quando ela É injetada E extrusada Na máquina A própria máquina Já gera Essas porosidades Aleatórias Na própria mangueira Então Não é algo Planejado Algo padrão Os furos Então Não é padronizado Igual O tubo difusor O tubo difusor Os discos difusores Eles possuem A mesma quantidade De furos Em todo Seu corpo Certo A Aerotube Não Nenhuma mangueira Porosa Possui Quantidade igual Certo E qual que é a vantagem Dela A vantagem dela Que ela é o material Mais barato Para se investir Por metro linear Então Vocês veem Que aqui A gente tem O material Trabalhando Certo E qual que é a Grandíssima vantagem Dessa Aerotube Para quem Não está trabalhando Em tanques de terra Tem que tomar cuidado Que tanques de terra Pode vir a entupir A mangueira Ok A matéria orgânica Não Para tratamento de esgoto Tanques elevados Matéria orgânica Não entope o material E caso venha a entupir Você consegue desentupir Com o tratamento Correto Mas por terra Se ela entupir Infelizmente Não tem como Desentupir ela Nenhum tipo De mangueira porosa Hoje 2021 Vocês tem Essa tecnologia De desentupir Através Desentupimento Por terra Ok A Grandíssima vantagem Desse material É a distribuição Dela Então Para quem tem Um tanque Escavado grande Um tanque elevado Grande Você consegue Ter uma Maior Homogeneidade Aqui Uma maior Homogenização Em seu tanque Como um todo Tá Então Vocês veem Que aqui A gente fez um arco De oxigênio Certo E a gente consegue Oxigenar o tanque Como um todo E O grande Segredo Desse sistema É que você Não pode deixar A mangueira Com muita Variação De instalação Entre um ponto E o outro Porque nesses pontos Que estão mais altos Acaba saindo mais ar Do que os pontos Que estão mais baixos Você pode notar isso Se eu afundar A mangueira Se eu afundar Demais a mangueira Aqui Tá vendo que ela Para de sair bolha Porque Tá saindo bolha Em todo o resto Do corpo Aí eu subo Fica mais homogêneo Acaba voltando Esse sistema De oxigenação Certo? Então Esse é o nosso Material Hoje O melhor Material do mundo Se tratando Em mangueiras Porosas Ok? Bem Vantagens De se trabalhar Com as mangueiras Porosas Ela é um material Mais barato Certo? Um material Que você instala Relativamente fácil Em qualquer tipo De tamanho De sistema E também Ele é um material Que você consegue Trabalhar Muito bem Com pessoas De baixo conhecimento Técnico Então você Às vezes Sem um técnico Sem uma pessoa Dimensionando O seu projeto Você consegue Fazer a instalação Da mesma forma Tome cuidado Com mangueiras Muito finas Porque pode Queimar o seu motor Por isso que a gente Traz mangueiras Grossas Aí para atender A sua demanda Ok? E a gente vai mostrar Por último As pétalas Ou Pétalas Sistemas aí De estrelas De oxigenação Para vocês Tirarem suas dúvidas Também Tá bom? Aqui é o tanque Já rodando Há três meses Tá? Aqui o nosso sistema Ele já está pronto Há três meses O resultado final Do sistema De oxigenação Já 100% Instalado Com um dos nossos motores Tocando Quatro tanques Nossos Aqui é a mangueira Porosa Igual a gente mostrou Para vocês aí No vídeo Né? Ela já Ela está aqui De uma polegada De uma polegada interna E agora por último A gente vai mostrar A eficiência Da NanoTube A NanoTube É a nossa mangueira Aerotube De micro bolhas Só que ela é bem fininha Com uma polegada Bem pequena É três oitavos de polegada E nós usamos ela Para fazer as nossas Pétalas de oxigenação E as nossas estrelas De oxigenação Né? Aqui você vê a pétala Qual que é a vantagem De você utilizar Essa pétala de oxigenação? Você não sofre Mesmo utilizando Uma mangueira De baixo calibre Você não sofre Com a Com a perda de carga Que você sofreria Aí Nas Em outras instalações Com NanoTube Né? Então aqui você tem Uma entrada de três quartos Certo? E três metros de mangueira Numa área super pequena Bem Vamos baixar para o pessoal Ver o resultado? Então A gente Com a instalação quase pronta Vocês veem Como que fica o resultado Essa NanoTube Com as estrelas Ou com as pétalas De oxigenação Elas são muito boas Para quem cria Em tanques pequenos Por quê? Você consegue Distribuir Por exemplo Em caixa d'água Em aquários Em tanques Até cinco mil litros Então você consegue Colocar várias estrelas De oxigenação Espalhadas Né? Com uma fácil Instalação Certo? Então a grande maioria Dos nossos clientes Né? Dos revendedores E dos clientes finais Que possuem Os nossos projetos Ou os nossos Produtos Usam Essa mangueira Dessa forma Certo? E é legal também Para quem faz tratamento De esgoto E está querendo Esfugir um pouco É... Dos tubos Ou dos discos As pétalas As pétalas Esse aqui é o resultado As pétalas Oxigenando O nosso tanque Aqui é um sistema De RAS Tá? De recirculação Da nossa empresa Então As pétalas Elas dão Elas dão Esse resultado Aqui Com o nosso Menor motor Né? Tocando Esses quatro tanques Nossos Vocês podem notar Que como eu falei No vídeo Dá um pouco De diferença Na saída Entre As pétalas Que estão um pouquinho Mais para cima E as que estão Muito no fundo Né? Mas ó Profundidade também 70 centímetros Para baixo Do Da lâmina D'água E eu já vou mostrar Os outros dois tanques Só que O que que acontece O Então Grande parte Das indústrias De tratamento De fluentes Que quer dar uma Economizada No seu capital Imobilizado Utiliza aí As nossas estrelas De oxigenação As nossas pétalas De oxigenação Lembrando que Conte com o projetista Para Adequado Formado No ramo Ou uma empresa Que tenha renome Para dimensionar O seu sistema Porque Tudo isso Ele é Um conjunto Entre Compressor Instalação hidráulica E o equipamento De difusão Do ar Que você vai usar Então Tudo isso De uma forma equilibrada Te dá um resultado Maravilhoso E lembre-se Não é O Compressor Mais forte O compressor Radial mais forte Que é a melhor opção Para você A gente A gente até Estava dimensionando Um sisteminha Agora lá dentro Para um dos nossos clientes Nossos clientes Desde o início Hoje nós temos Motores De 1,20 cavalos Que tem a mesma Eficiência Que o nosso Antigo motor 1,75 Então 30% De redução De custo Qual é a mesma Eficiência Então a gente Deixa para um próximo Vídeo Essas dúvidas Você Nos siga No Instagram No Facebook No Youtube No TikTok Estamos Em todas as mídias sociais E em todas as partes Do mundo Deixe seu comentário Suas perguntas E liga para a gente Entre em contato Pelo www.peixes.com.br Para você Que quer Projetos E equipamentos E estruturas Para todos Esses ramos Que eu já citei E para você Que busca Levinos De qualidade Internacional Entre em contato Na vigorpeixes.com.br É Vigorpeixes.com Somente Obrigado gente Até a próxima Até mais Tchau